Boa noite, professor. Ó a minha base para sabonete líquido com 10,5L perolizante. Lembra que o senhor fez no vídeo? A base para sabonete líquido com 10,5L. Você não falou errado? Ó, que bonito que ficou, não? Olha que maravilha. Então, deu 15,5L, professor. Olha, não foi todo, não foi toda salmouro, ó. Não foi todo, beleza. Nossa, ficou muito bom. Então, professor, né, eu tô preparando aqui, o mostro explicando sobre esses dois probleminhos que eu tô com ele aqui, tá? Eu separei a base, um litro da base e 150ml da base com duas colheres de chá de perolizante. Ele raliou. Eu não sei o que aconteceu, professor. E eu tô com medo de ir por aqui e perder o resto da base. Eu acrescentei perolizante e ele ficou ralo, ó. Ele raliou. Tô com a mão só. Aqui, eu fiz de coco. Esse ficou bom. Olha que bonito. Ai, só tô com uma colherzinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, ficou quase gel. Olha que bonito. Eu acrescentei só um pouquinho de perolizante. Olha que bonito, ficou de coco. Olha que bonito. Aí, eu marquei tudo certinho aqui. Ó, professor, eu preparei a base para o perfume. Preciso que o senhor envia pra mim o vídeo pra preparar o perfume, por favor. Que eu não abro na plataforma lá do vídeo aula. Ó o meu viajante, que bonito. Professor, deu de 15 a 6 pH. É isso mesmo? Olha, é excelente, viu? Muito bom. Meu pão de prato ficou branquinho. Realmente, não desbota. Não preciso por sabão em pó, que ele já, né? Por ter o lauril, né? Olha, excelente. Gostei muito. Aqui, eu fiz 10 litros. 10 litros.